Eu estou vendo aqui que tem um galho com a predominância apical extremamente forte. Nós vamos fazer uma poda nesta planta, nós vamos quebrar essa predominância apical. Então o que eu vou fazer? Vou cortar esse galho. Cortando esse galho eu quebro essa dominância do ápice e a gente vai conseguir então formar ou começar a trabalhar a formação da copa dessa pequena. O que eu quero? Eu quero na verdade que esta planta tenha a copa bem arredondada e com bastante simetria, o máximo de simetria que eu conseguir. Esta poda foi feita mais ou menos uns 5 centímetros abaixo desses outros galhos. Então passo uma colinha aqui e está tudo certo. Não tendo cola você pode passar canela, talco para chulé, você pode passar calvigem, enfim. Existem inúmeros materiais que você pode colocar, cera de vela, sem problema nenhum.